O povo de Bijagote tem vivido nestas ilhas desde o começo dos tempos, desde que nos lembramos. Na sua visão, os deuses fizeram um mundo perfeito e é a nossa responsabilidade cuidar dele. A Vila de Bijagote é ainda uma das mais, ainda dos mais bens preservados do ecossistema no mundo. É um lugar onde todos os elementos da natureza é também uma das mais poderosas formas de captação do carbono. Mas também estava muito ameaçada porque não havia a pesca que se fazia em qualquer parte do rio indiscriminadamente. Pra mim é um lugar de elegância. Mas hoje, de é um lugar que não haha pode fazer bem. Enquanto estamos a ter um lugar onde estamos? Não, não. Não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL